Eu sou sangue e rola, eu sou sangue e rola, eu sou canto do povo Eu sou maria centa e eu sou sangue e rola, eu sou canto do povo Eu sou maria centa e eu sou sangue e rola, eu sou sangue e rola Grave-ma, grave-ma, grave-ma Grave-me, 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 grave-me Mais uma desigualdade Onde está Renato ? Vai chegar no Rio de Brasil Espero ver Esse Rio de Janeiro Espero ver, espero ver Que lindo, que lindo Bahia, Bahia Milha, Bahia Milha Bahia, Bahia Milha, Salvador Vai no sacaná vai, vai no sacaná vai, vai no sacaná vai Vai no sacaná vai, vai no sacaná vai Bom dia especial, que eu fiz pra essa mena Bom dia especial, que eu fiz pra essa mena Água gelada, banho de piscina Água gelada, banho de piscina Nosso corrigode, nós porta-malote Nossa droga é porta, ó Bote na perna da piscina O valeu e vai por tudo Na perna da piscina O valeu e vai por tudo Olha a pesita de luz Que bomba, por dios Na perna da piscina Que é...? É bastante emocionante Que ela e tem uma pedra Apertenas da piscina Apoio e vai por toda V…! Nunca a perna da piscina Ok? Que forma você pode É uma música que tem que ir até o protetor,